Mais histórias sobre o Internacional porque o João Vitor mandou um superchat aqui. Ele não estava lá também, né? É, então. Máximo respeito ao André Zico Colorado. Sempre quando a coisa ficava feia no Inter ele entrava e resolvia. Sempre jogou muito em jogos decisivos. Coisa que falta muito ao Inter hoje em dia. Abraço, Ciro. Até porque o Inter foi eliminado o espelhante. É, o Inter eliminado ontem o espelhante. Esse amigo baldaço com a cabeça quente. Chutou o balde. Pô, imagina o balde. Robert Renan. Ele foi dormir com a orelha pervendo. Vai dar uma cabadinha. Eu vou te perguntar o seu Grenal, mano. Qual é? Pô, é difícil escolher um. Mas eu vou pegar o do o último Grenal o último Grenal no Olímpico. Que foi a final, né? Caraca. Porque... O último Grenal do Olímpico. Do Olímpico. E final. E a gente... a gente perde no Beira-Rio de dois a um. E eu fiz gol nos dois Grenais, cara. Fiz no Beira-Rio e fiz no... no Olímpico. Não baixa essa Grenal. Era final. E ali o... era o Renato e o nosso treinador era o... era o Falcão. Oh, caramba. Pô, então os dois maiores iram de cada um. Os dois maiores... Então, pra mim foi... Foi a melhor... Não, pra mim foi uma final histórica. De que ano é essa final? Isso, meio 2010, se eu não me engano. É, depois pesquisa aí. Eles estavam com um timaço. Conta seu gol no Olímpico. E no Olímpico foi... Tem muita história desse Grenal, né? Então vai. Primeiro foi a preparação, né? Bolívar... Não sei se o Bolívar contou já essa história aqui, mas vou repetir se ele contou. A gente perde de dois a um no Beira Rio. E na semana, claro que tem aquela zoação. E Grenal é diferente de qualquer outro clássico. Com todo o respeito dos outros clássicos. Só os dois clubes ali, né? Concentrado. Muito concentrado. E fica bonito, né? Fica azul de um lado, vermelho do outro. Contrastante, né? Isso aí. E eles... E aí... Já tinha muitos zunzunzuns que o Grêmio já tinha feito camisa. Imagina. Vamos dar volta olímpica no Grenal. Já tinha comprado chope, né? Renato já tinha... Venceu no Beira Rio, né? Renato já tinha... Pô, pode aqueles dois lá? Não. Pode vir mais quatro barris de chope que aqueles dois vai ter pouco. E o Falcão, cara, juntamente com a comissão, pô, fez um trabalho psicológico foda, foda. E juntou, aí juntou Bolívar, Índio, Kleber, né? Elguinha Azul, Magrão, Magrão. E assim, a gente se fechou no... Falei, cara, ali, esse jogo aí, pedimos pra concentrar antes. Imagina, pedimos pra concentrar antes. Os jogadores. Porque a gente falou assim, cara, esse Grenal, a gente vai ganhar nem se for na porrada. Eu falei, você, né? Eu nunca briguei, mas eu não vou ganhar. eu vou ganhar na bola, na bola, porra, porrada. Aí o Guina, na porrada, a gente ganhou. Aí falou minha língua. Salivando, né? E aí a gente, pô, vai pro, 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 pro Grenal, o Falcão tenta dar um nó tático, cara. Porra, mas aí, ele mesmo viu que ele, que ele fez uma cagada. Porque ele tira o Kleber da lateral e coloca o Kleber no meio. Então ficou com três canhotos. Não três, não, quatro, né? Porque ele coloca o Juan, zagueiro, que era da Inter de Milão, era menino. O Juan, e ficou o Kleber no meio, Guinha Azul e da Alessandro. Não, Guinha Azul, Magrão, Kleber e eu. Na frente, da Alessandro e da Mião. Então a gente ficou sem válvula de escapa. Então o nosso time tinha posse, mas não tinha agressividade. Pô, aí tomamos um a zero. Então tu perde lá. Toma um a zero, vinte minutos ele, ele muda o esquema. Que aí foi a chave, né? Sim. Coloca o Zé. Que aí vem a história mais engraçada, né? O Zé, Zé Carlos, foi um brasileiro, jogava muito, jogava muito, cara. E ele pega, coloca o Zé no lugar do Juan. Aí passa o Kleber pra zaga, aí fica Guinha Azul, Magrão, eu, da Alessandro, volta ali pro meio, e fica Zé e da Mião. E da Mião. só que o Zé tava meio puto, né, cara? Teve uns problemas lá, ele não queria, não queria ficar. E aí o Zé tá largado no banco, cara. O Zé tá largado no banco, quando sofre o gol. Vamos, Zé, aquece. Pô, uma chuteira do Zé tava lá na, lá na esquerda, outra chuteira no banco, lá na direita, sem caneleira, tava aqui na praia. Tô na praia. Relaxando. Relaxando. E aí vai o Zé, cara. O Zé me vai. Aos 20 minutos, pede pra ele aquecer. Ele foi entrar, era uns 35, demorou 15 minutos pra aquecer. Aquecer não. Pra fardar, pra se vestir. E aí o Zé vai, me coloca a chuteira. Quando ele vai, nem uma rocha chuteira, cara. Quando ele vai entrar, o quarto hábito fala, cadê a caneleira? Não pode entrar sem caneleira. Volta o Zé pro banco. Tinha um Gleidson, cara. Muito bom jogador que veio de São Caetano. Volante. Pô, pastor e tudo, cara, da igreja. Pô, todo engomadinho, meião lá em cima. Tá certinho. Pô, chuteira amarrada, meião até o joelho. Ó o Zé, vai Gleidson, dá a tua caneleira aí. Não, Zé, mas eu vou entrar. Vai, vai, vai. Você não vai entrar, não. Só tá fazendo número. Dá um a zero, o Gleidson. Vai colocar outro volante pra quê? Vai fazer outra cagada? E quando ele vai entrar, o Juan fala, eu vou sair? Porra, o Zé vai, coloca a caneleira. não. Nem pra você tá aí, cara. Sai, 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 sai. E nessa, o Zé me vai, me faz duas assistências, me faz o gol do título de pênalti. Caraca, mano. Ele entra, eu fissurei a fíbula numa entrada do Fábio Hockenbach, 30 minutos, aí joguei 15 minutos com a fíbula fissurada. Sério mesmo, cara? Por isso que esse Grenal foi o mais marcante. Mas nem sentia nada. Pô, mas tá jogando Grenal, sentia, dou pra caramba, eu mancando. Joguei 15 minutos ali, eu falei, ah, vamos até o intervalo. E um frio danado, e aí, por isso que tu é predestinado, né? Porque aí o Zé faz uma jogada pelo lado, sai um escanteio, geralmente quem bate o escanteio era eu, ou o Daly Assandro. Só que como o Zé fez a jogada, ele foi bater o escanteio. Foi bater correndo. Correndo. É, pressa. O Daly foi pra área, nunca fez gol de cabeça, e eu fiquei no rebote banco. Cruzou, o Hever tirou, a bola subiu pra mim, eu bati gol. Caraca, já machucado. Já machucado. Tanto que eu vou comemorar, mancando, eu tento correr, mas não consigo. Puta. Caraca. Aí vou pro intervalo, e aí, não dá pra me voltar, os caras, mas voltei ainda. Deram injeção, infiltração. É final. Fiquei correndo no vestiário, não deixo o sangue esfriar. Fíbula fissurada. Fissurada. Aí entrei no segundo tempo, mancando, três minutos. Um monte de sacrifício, mas não dava. Aí não dava. Aí o Zé faz o gol do Tito. Caraca, mano. Esse foi o Grenal, que aí vai pros pênaltis, a gente ganha de três a dois, o Daly faz de pênalti, aí depois o Zé faz a jogada, sofre o pênalti, aí os caras empatam, e aí o... aí o Zé faz a jogada, dá pro Damião, Damião cava, três a dois, pênalti. Caraca, mano. Pô, que jogo. Esse Grenal foi... Foi 2011. É, a galera mandou aqui isso. É, eu achei que foi 2011. Pô, espetacular, mano. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esporte do Brasil. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.